E essa época do ano, o que pede, hein? Pede por peças elaboradas? E são peças elaboradas, olha só! É o kit da Marisol, elaborado! Isso mesmo, essa aqui é uma peça tamanho 14, olha que bacana! E eu vou passar um pouquinho das peças para vocês, olha só! Essa aqui mesmo, com a cintura ajustável, camisetinha agora polo. Gabi, com quantas peças é o kit da Marisol, elaborado? Fala para o pessoal! Com 29 peças, Vitória! Isso mesmo, olha esse conchote de saia todo lindo! Então, é o kit da Marisol, elaborado! Olha o cos dessa bermuda, pessoal! E olha o detalhe! É um conjunto de três peças, olha só! É uma bermuda maravilhosa com esse cos, Uma regata e uma com manga! Gente, isso vocês só encontram aqui no Atacado Vitória, onde trabalha com os melhores lançamentos para vocês! Então, é o kit da Marisol, elaborado! Olha o cos dessa bermuda aqui também, gente! Um conjunto no tamanho 10! E olha o formato do conjunto! São peças maravilhosas! Então, vamos repetir para o pessoal, Gabi! O kit de Marisol, elaborado, ele é com quantas peças? Com 29 peças, Vitória! Sendo 10% de conjuntos, 10% de vestidos e 90% de conjuntos! Isso mesmo! Então, ele foca nos conjuntos, viu, pessoal? Olha esse aqui também com a cintura ajustável! O kit da Marisol, elaborado! Qual a grade dele, Gabi? Do P ao tamanho maior, Vitória! Olha que sensacional! Então, para você que precisa de peças elaboradas agora para o final do ano, para que chegue a tempo e tudo mais, olha esse vestido longo, gente! No tamanho 16! É o kit, então, da Marisol, elaborado! Garanta agora mesmo o seu aqui no Atacado Vitória! Garanta agora mesmo.